Eu vou dar pistola, tênis. Isso aqui você tem que passar longe, rapaziada. Isso daqui, ó. O mundo, como eu já disse, o mundo não vai acabar com o apocalipse, com o desastre natural, não. Vai acabar com isso aí, ó. Ela, elas são, tá? O apocalipse. Elas são o anticristos. Vai pegar a sua vida e você nem vai ver. Você só perdeu a sua vida. Que pior eu achar que...